Agora onde o Jacos teve que acelerar, fez um 1-21-7-3-4, muito perto da melhor volta. O Zonta dá uma tiradinha, o Pedro Cardoso vai pra cima do Cacabueno pra colocar por dentro aí, tem o toque entre os dois e olha o Zonta tirando vantagem. A porta tá aberta, Ricardo Zonta agradece, vem pra fazer ultrapassagem dupla, Ricardo Zonta. Passa pelo Cacá, passa pelo Pedro Cardoso. O Julián Santeiro parte pro ataque e olha a informação, direção de prova, largada já sob investigação aí dos comissários. Vai dar pro Santeiro aqui, hein, o Cardoso vai ter que ficar na defensiva. Pedro Cardoso já vem pela linha de dentro, o Julián investe por dentro, mete na grama, vem usando o fanpux que os argentinos colocaram pra ele. Vem pra ser o líder de prova, traz o Rubinho de carona também com o pux acionado Rubinho. Julián Santeiro vem pra ser o líder Rubinho, tenta a segunda posição de prova. Estocar Brasil, olha o míssil pra cima do Felipe. Felipe Batista vem pela reta, o Matias Rossi vem com o uso do botão de ultrapassagem, coloca por fora. E vem pra ser o líder da prova, Matias Rossi, pra delírio da galera da Argentina. Vem Matias Rossi, isso é tremendo. Vem Matias Rossi. O Rossi é o quarto e o Pedro Cardoso vai pra cima do Cacá no trecho de descida. Coloca de lado, companheiros de equipe batendo ponta, batendo roda. Na curva do Rossi. Ele ganha a posição com o Pedro Cardoso, mas a liderança vem pra Ricardo Zonta. Não tem problema, seu companheiro de equipe. Pois é. Que sensacional essa primeira volta, olha que imagem espetacular na sua tela. Olha o Gaetano. Gaetano de Mauro dá um mergulho espetacular ali na tela. De restrição ao uso do push de 120 segundos. Então eles usam o push, ele apertou o botão. Agora apagou a luz dos dois. Pois eles já vão poder usar aqui pela reta. E o Gaetano vem pra cima do Thiago Camilo valendo a liderança. Já tem um chega pra lá. Já coloca por dentro o Gaetano de Mauro pra ser o líder da prova nesse momento. O Thiago Camilo vem ali colocando por dentro pra vir junto. Já colocou o dedão no push ali o Gaetano de Mauro. O Rubinho vem por fora. Também com o push acionado. O Thiago já fica. Nelsinho tenta achar um espaço. O Rubinho vem pra cima. O Gaetano tá com o push, vai se defendendo. Nelsinho Piquet vem aqui por fora. Denis Navarro também pega a linha de fora. O Gaetano vai manter a frente com o Rubinho em segundo. Bandeira verde pra Galide. Osmã com o Thiago Camilo atrás dele. Tá na cola ali o Galide. Tá na cola o Thiago. Júlio Campos vem em terceiro. O Bruno Batista é o quarto. Vem logo ali atrás. O Thiago já dá uma rampada na zebra. Vem pra ser o líder. Thiago Camilo colocando por dentro. E fazendo outra passagem pra cima. Do Galide que esparra a mão. Júlio Campos aproveita. Júlio fez uma manobra espetacular. Uma ultrapassagem dupla na curva. Não simulador. Video game. Video game. Video game. E olha a disputa. Matias Rossi coloca por fora. Pra cima do Bruno Batista. Vale a liderança de prova. O Bruno se defende. O Matias tenta. No final da reta. Ele já vem ali pra curva quatro. Já vem chegando na reta oposta. Disputa pela liderança de prova. O Bruno defende. Defende demais. O Matias ataca. E ataca muito. Já foi pódio ontem. Quer mais um pódio hoje. Quer a sua segunda vitória. Matias Rossi na reta oposta. Vem pra ser líder de prova o Matias. Tá junto. Tá na balada ali o Felipe. Pode tentar também uma ultrapassagem ainda nesse trecho de descida aí o Felipe Batista. Pra chegar junto no saca-rolha. Será que vai, Felipe? Será que vai, Felipe? Dive-bomb. Mergulhão de Felipe Batista. Sensacional. Felipe Batista pra ganhar a posição ali na entrada do saca-rolha. Olha só. Rolou o toque do Casagrande com o Bruno. Olha a disputa. Casagrande tá com o push. Voou um pedaço ali da cobertura do escapamento. Já tava pendendo. Já tava, né? Já tava. E agora coloca por dentro ali no S. Gabriel Casagrande pra testar o novo S aqui de Santa Cruz do Sul. E de push ativado. Pra mostrar que cabem dois carros ali no S. Gabriel Casagrande. Sensacional. Outra passagem pra cima do Bruno Batista. Tchau, tchau, tchau.